A tão esperada vacina contra a Covid-19 deve chegar ao Amazonas em janeiro. Essa afirmação é do governador Wilson Lima, numa postagem feita em suas redes sociais neste fim de semana. Na foto, o governador está ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e na legenda, o Wilson Lima diz que tomou café com o ministro, que confirmou que as vacinas contra a Covid-19 já estão prontas, em fase de teste, e devem chegar ao Amazonas no mês de janeiro. Finalizando, agradeceu ao ministro e ao presidente pela especial atenção ao Estado. Lembrando que o Amazonas foi um dos mais afetados pela pandemia no país, e hoje soma 142.382 casos acumulados da doença e mais de 4 mil óbitos.